Comunica BR. Aqui você encontra informações sobre as ações do Governo Federal que dizem respeito a você. E também ao seu município. Aos meios de comunicação. Aos órgãos e agentes públicos. Aos investidores e empresas. Aos pesquisadores e estudantes. E a todos que queiram saber mais sobre a presença do Governo Federal em cada município do país. Para saber mais, acesse gov.br barra comunica BR. Nosso país em números, dados e ações. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Obrigado. Obrigado.